Oi, pessoal! Tudo bom com vocês? Ai, gente, eu tô bom porque chegou um monte de as coisas da Wish aqui, um pacote recheado, Fubá! Conforme eu aperto uma coisa acrita aqui. Mas antes de abrir esse negócio aqui, que eu vou abrir nesse vídeo ainda, eu vou ensinar vocês como que faz pra comprar na Wish. Como que você baixa o aplicativo, como que você compra as coisas, como que você faz pra comprar e vir rápido as coisas em até duas semanas, e como que você faz pra você não perder os seus produtos, pra você não perder o seu dinheiro também, Fubá. Vou ensinar tudo aqui pra vocês. Vai ser rapidinho, Fubá. Mais rápido que o boleto da Wish. Então, Fubá, antes de eu ensinar, você precisa se inscrever. Se inscreva que eu tô curiosíssimo pra saber tudo que chegou, mas só vou abrir depois que eu ensinar e depois que você se inscrever. Então se inscreva, não seja coração peludo pra mim. Tô aqui, senão você gastar dinheiro. Ai, meu Deus. Quem já tá inscrito, aperte o joinha então pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo. Aperte o sininho também, Fubá, porque daí ele avisa vocês quando tem vídeo novo. E vamos então ensinar vocês como que faz. Bom, vamos lá então, Fubá. Primeiro você vai pegar o seu celular. Tem que ter bateria e tem que ter internet, querido. Então você vai lá no Play Store. Você abre ele. Daí aqui em cima, Fubá, você vai escrever o Wish. Ó, vai aparecer esse símbolo azul. Você coloca em instalar. E espera instalar. Se a internet for boa, instala na hora. Se for ruim, você espera que um dia ela há de instalar. A minha tá uma carroça, né? Como vocês tão vendo. Não instala nunca. É uma internet movida a lenha. Tem que rodar a manivela, assim, ó. Senhor, tá passando vergonha aqui em rede nacional. O bom da Wish, Fubá, é que aqui você encontra de tudo. Coisa que você nunca viu na sua vida. Você bate o zóio e fala, não acredito que tem isso. Você vira mão um pouco e você fala, não acredito que inventaram isso. Daí que a gente sente vontade de comprar, Fubá. A gente fica louco querendo as coisas. Daqui uns dias estão vendendo a Ximforí e fula do Chaves aqui nesse aplicativo. Depois que instalou, Fubá, você clica aqui em abrir. E daí vai pedir pra você entrar. Eu entrei com o meu Facebook, Fubá. Então vamos colocar aqui o Facebook pra poder entrar. Que é mais fácil, né? Daí o Wish já cadastra, já fica sabendo a vida da gente. Já oferece tudo que a gente quer. Não é mais fácil. Já viram quando você tá falando de alguma coisa? A hora que você vai ver, aparece no Facebook. A tecnologia tá demais hoje em dia de colocar a senha. Olha lá. Colocou a senha e daí começa. Ai, Fubá, aqui é a hora que vicia a gente. Ai, meu Deus do céu. Porque é gostoso que você vai passando assim pra cima. Você vai virando a tela, você vai achando as coisas que você nunca imaginava que existia. Você vai pra baixo, você vai pra cima. Olha, as primeiras vezes que eu fui coisando, eu ficava só assim, ó. Ai, meu Deus do céu. Um abridor de lata aqui por 40 reais. Não tá muito barato 40 reais, né? Olha esse negocinho aqui, ó. De pintar o rejunte do azulejo. Ai, tô falando? Fubá, então vamos continuar aqui. Vou ensinar vocês a comprar. Como que você sai? Você gostou do negócio? Vamos supor que você gostou do negócio do rejunte. Você clica no negócio do rejunte. Daí aqui embaixo vai estar o preço dele. Ó, ele era 60 reais. Ele vai estar 12 reais, boba. Daí é essa hora que costa a gente vontade de comprar. Daí você clica em comprar. Daí tá falando quantas peças a gente quer. Eu quero uma peça. Que cor que eu quero. Eu quero o branco, né? O beijo já tá o meu rejunte. E já foi pro carrinho, boba. Ó, tá falando que você economizou 56 reais. Já tá lá. Tá vendo o carrinho de compra aqui em cima? Se você clicar nele, fubá. Tá aqui, ó. Enviar pedido. Se você clicar no enviar pedido, ele já perde o número do seu cartão. Você já taca o número e já faz pular pra cima. Não tem como comprar no boleto também. Primeiro, deixa eu voltar lá na tela. É divertido porque você vai passando assim, ó. Gostou, você tica e já põe no carrinho. Meu Deus, o que é esse negócio? Olha o negócio de limpeza aqui, fubá do céu. Ai, um negócio que assopra. Eu não sei. Depois eu vou comer. Gente, eu fico louco quando eu entro aqui. E daí vocês perguntam pra mim, fubá. Como que o preço desses negócios é tão baixo? Será que não é um caminhão que caiu na estrada e estão vendendo as coisas do caminhão tombado? Será que não é as coisas velhas que a turma não quer mais? Será que não é produto levado assim da fábrica sem que ninguém veja? Não é, fubá. Sabe o que é? Eu mandei um e-mail e perguntei pra uixi. É que tem muita coisa aqui, fubá, que é vendido diretamente da fábrica. Então, em vez de ir pra loja, depois ir pra loja vender pra nós, nós pega direto da fábrica. Ai, uma coisa muito importante. A uixi não é chinesa. A uixi é lá dos Estados Unidos, é do outro lado do globo terrestre. Só que daí a uixi fuça as lojas do mundo inteirinho e põe aqui pra nós, pra ilumbrigar, pra nós querer comprar. Bom, mas vocês devem estar perguntando, Fubá, como que faz pra comprar um produto que chega em duas semanas? Vamos lá, vamos voltar lá pra cima. Vocês estão vendo, fubá, que quando a gente vai passando aqui pelos produtos, tem alguns que tem um caminhãozinho. Vocês estão vendo aqui, ó, um caminhãozinho Brasil. Daí você clica nela, ó, tá escrito Frete disponível para o Brasil e entrega grátis. Quer dizer que a uixi tá com os produtos já dentro do Brasil. Então, é muito mais rápido pra comprar, Fubá. Ele chega rapidinho. Mas, vamos supor que você queira ver só os produtos que tá no Brasil, boba. Então você vai lá pra cima de novo. Aqui na parte de cima, vocês estão vendo que tem um caminhãozinho? É só vocês clicar no caminhão. Daí a uixi vai mostrar pra vocês só produto que tá no Brasil. Quer dizer, é muito mais fácil de entregar, muito mais rápido, né? Por exemplo, esse banho de verniz aqui, nossa senhora, deve ser ótimo, né? O cabelo deve ficar piscando. Ele tá 20 reais, vamos clicar pra comprar. Quando você clica pra comprar, Fubá, ele vai lá no carrinho. Só vai vir pro cememo depois que você pagar no carrinho. Daí, ó, tá vendo que o meu carrinho já tem duas coisas aqui? Quando você clica no carrinho, ó a diferença. Um que nós compremos normal e um que nós compremos no caminhãozinho. A caneta de pintar rejunte, ela tá pra chegar entre 1º e 12 de janeiro. Já o negócio de brilhar cabelo aqui, ele tá pra chegar entre 4 e 6 de novembro. Quer dizer, daqui duas semanas, ele chega antes, viu? Então é desse jeito, Fubá. E muitos dos cês falam que as coisas dos cês não chegaram, Fubá. Cês têm que acompanhar o pedido dos cês. Não sei fazer isso, você clica aqui nesses três pontinhos. A uixi liberou 431 reais de compra pra nós já, tá vendo? Como que eu fico feliz com cês, cês ajudam eu. Cê clica aqui em histórico de pedido. Eu não posso mostrar pra vocês as coisas que foi pedido, que é surpresa. Vai aparecendo todos os pedidos da gente, cês tão vendo? Daí vamos supor que tem um pedido aqui, ó, que eu tô querendo ele. Cês tão vendo que tem um número aqui? Cê clica em copiar. Às vezes não chega porque ele tá preso na alfândega aqui no Brasil. Daí a gente tem que pagar uma taxa, não é sempre, Fubá. Mas acontece, se a gente não paga, fica preso lá e a gente acha que foi a uixi que não mandou. A uixi manda tudo, Fubá. É no Brasil que fica preso, cês acreditam? Por isso que cês iam mandar um e-mail pro correio. Mas eu desci a ladeira com a lata d'água na cabeça com ele. Cô, cês não podem ficar esperando, né, pra ver as coisas. E cês tão vendo que tudo tem data pra chegar. Lembrando que se não chegar na data, cês podem pedir o dinheiro de volta pra uixi, viu? Eu já pedi várias vezes, boba. E é isso, Fubá. Eu mostrei o básico pra cês aqui. E como eu falei pra cês, é rapidinho. E quando não vê, a culpa não é da uixi, é do Brasil, Fubá. É o correio que fica de molenguice lá. Mas, vamo ver o que chegou aqui, então, pra nós. Que eu tô louco de curioso, curiosíssimo. Eu sei que cês tão também. Nossa, que monte de coisa. Lembrando, se cês comprar com o meu código, cês ganham até 80% de desconto. Aqui embaixo tá o link da uixi, o site da uixi, Fubá. Deu uma olhada depois. Vamo ver o que chegou aqui. Mas que estranho, eu não lembro ter pedido um negócio assim. Vamo ver. Ai, meu Deus. Essa eu lembro, sim. É de colocar no fogão pra não chujar, Fubá. Com a mãe de manilha e colocar o papel alumínio. Então, eu comprei esse daqui pra dar pra ela. Tomara que ela fique louca de feliz. Mas vai falando pra mim as coisas que cê quer que eu experimente. Vamo ver o que mais tem aqui. Ah, e esse é importantíssimo na nossa vida de dona de casa. Nossa labura. É uma buchinha, Fubá. Que a gente coloca detergente aqui dentro. Ela é própria pra lavar panela. Daí cê fecha aqui. Daí a gente pega e lava a panela assim. A hora que quiser sortar detergente, é só apertar o botãozinho bom. Cês perceberam, Fubá, que vem um pacote cheio de pacotinho. Por que que tá acontecendo isso? Porque a Wish ficou sabendo que os correios do Brasil, às vezes tava parando os produtos pra cobrar 15 real pra entregar na casa da gente. Daí, se tivesse em pacotinho, em pacotinho, vamos supor que cê compra uma coisa de 3 real. E o correio quer pagar 15 real pra cê receber, daí não dá. Então, o que que a Wish teve a ideia de fazer? Colocar tudo dentro de um pacote só. Se acontecer de eles cobrar, pelo menos cê vai pagar por um monte de as coisas. Eu não sei por que que eles cobram, Fubá. Mas, às vezes, acontece. Ah, e esse daqui, Fubá do céu, é ácido alurônico puro. É negócio de colocar na pele. Diz que esse daqui arranca a runga, arranca o bigode chinês, arranca a marca de expressão de mulher brava, arranca o bigode de mulher que fuma bituca, arranca o pé de galinha, arranca a bochecha do burdó. Diz que fica assim, ó. Linda loira japonesa. Vamos ver o próximo pacote aqui. Calma, calma, boa. Já que cê vai ver tudo. Ah, e esse negocinho aqui, Fubá, eu comprei especialmente pra cortina. Ele tem um imã aqui, ó. Cê pega esse daqui, cê dá uma laçada pela cortina, assim, ó. E gruda aqui, ó. Tomara que aguente com a cortina. Olha que bonitinho, combina a caminha. É o estouro da beleza, né, Fubá do céu? Nossa, mas dessa vez vem um monte de as coisas, né? Ah, e esse daqui eu tava louco de esperando, Fubá. É uma borrachinha que a gente gruda e rejunte de pia, rejunte de vaso, rejunte de box de banheiro. Gente, é uma borracha maravilhosa. Se cês quiserem, eu cês... Que eu já testo também. Ah, e esse eu tava louco de esperando, Fubá. Esse daqui é um negócio pra quem gosta de beber chá. Só que não é qualquer pessoa. Isso aqui é pra nós, que é pobre, que depois que colocou o saquinho de chá lá, sabe? Daquele um comprado. Pega o espreme ele aí no cu garfo pra sair a última gota. Eu fiquei sabendo por boca do cês aí que cê escreveu pra mim que tem marido do cês que chega até a chupar aquele saquinho de chá. Então, esse daqui, Fubá, a gente põe o chá aqui dentro e na hora que já terminou, a gente aperta o botãozinho pra acarcar o chá. Que daí cai a última gota também. Nós precisamos testar esse urgente. Ai, Fubá, esse cês não acreditam. Esse aqui é um saco de cozinhar batata. Diz que a hora que cê coloca batata aqui dentro, diz que vai no micro-ondas. Diz que a batata cozinha mais rápido. Se eu não me engano, parece que é cinco minutos pra fazer quatro batatas. Não tenho certeza do que eu tô falando aqui. Tem que olhar o manual lá depois. É um saco de cozinhar batata, Fubá. Até o quê? Esse eu não tô acreditando. Às vezes mandaram pra mim uma capinha de travesseiro de boneca e eu tô achando que vai cozinhar minha batata. Mas diz que é ótimo, Fubá. Pra fazer uma batata recheada, não tem igual. Então se vocês quiserem uma receita de batata recheada, cês já sabem, né? Ai, esse aqui é o derradeiro, Fubá. Ai, dá vontade de abrir o dia inteiro, né, as coisas. Tudo que tem na Wish, eu queria que fiesse. Quem sabe um dia não vem, né? Ai, esse cês não vão acreditar. Cês não vão acreditar porque cês queriam. Esse aqui eu comprei só pra cá do Cês. Quem que lembra dele, Fubá do Céu? Daquele que é só apertar assim, ó. Aquele de fazer omelete, fazer claras em neve. Que a gente só vai apertando assim, ele vai virando sozinho. Pois comprei pra testar pro Cês, Fubá. Vai, parece que vem amassado. Nossa, dona Wish, que relaxo. Mas o importante é funcionar, vai ter que testar, né, Fubá? Bom, agora é com cês. Já aprenderam como que baixe o aplicativo, já aprenderam como que compra as coisas pra vir rápido. E tem um monte de as coisas que chegou aqui também, pra cês ver qual que cês quer que eu teste, Fubá. Escreva aqui embaixo qual que cês quer que eu teste, que eu vou voltar aqui pra testar com cês. Pra fazer pular pra cima desse canal semana que vem. Gente, eu espero que cês tenham gostado do vídeo, espero que cês tenham se divertido, espero que cês tenham entendido. Qualquer dúvida, cês escreve aqui que eu tento responder com cês. E bom final de semana, Fubá. Eu adoro muito estar junto com cês. Aqui embaixo tem playlist. Faça maratona, estoura uma pipoca, livre uma casa, Fubá. Sorria, sorria bastante. O importante é você fazer tudo isso sorrindo, porque eu quero saber tudo que vocês estão felizes. Nem que você sorria com dentadura, não tem problema. Eu tento estar fazendo aqui a curva do rio na boca. Muito obrigado por me assistir até aqui. Tchau, Fubá. Até o próximo vídeo. Tchau.